Ok, depois de toda a estética que temos andado aqui a trabalhar, etc, vamos passar àquilo que realmente muitos de vocês certamente estão à espera, que é a parte do processamento do lado do servidor. Neste caso, quando nós clicamos aqui em encomendar, e o sistema vai enviar tudo isto para o lado do nosso servidor, neste caso para um controller, para uma função do controller. Aqui vamos deixar ficar a mensagem erro, ou neste caso nem sequer é necessário colocar aqui nada, peço desculpa, não é quando acontece um erro, é quando acontecesse, por exemplo, uma outra circunstância qualquer, e eventualmente nem sequer necessitamos ter aqui o else. De qualquer das formas, este é o funcionamento do recapture, neste caso para verificarmos se ele foi piscado ou não. Do lado do servidor, nós podemos depois perguntar se o valor da chave corresponde ou não corresponde. Eu vou-vos ser muito sincero, para mim, para este projeto em concreto, que é um projeto para ser utilizado por pessoas que não têm, a partir de grandes conhecimentos informáticos, eu apenas vou ficar por aqui, não acho que haja necessidade de ter que validar muito mais do que isto, ter que obrigar a pessoa a colocar ali o piscozinho, caso contrário não consegue avançar, ok? Fica lá a mensagem e por conseguinte passamos à frente, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, primeiro, chamar aqui o nosso controller das encomendas, e vamos criar aqui já uma função que vai ser extraordinariamente importante, public function, e vamos chamar esta função, a função para processar a encomenda, ok? Então vamos colocar aqui, processar a encomenda. Ela vai fazer uma série de coisas, portanto, o que ela vai fazer aqui basicamente é fazer toda a validação, vai verificar se está tudo preenchido, e depois vai fazer o upload das fotografias, vai fazer o registro na base de dados, portanto, vamos ter aqui uma função que nos vai ocupar aqui algum tempo. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma variável chamada mensagem, e esta mensagem pode servir para eu, por exemplo, enviar informações para uma view, ok? Depois iremos ver isso. A primeira coisa que eu vou aqui tentar fazer é simplificar os meus inputs. Quando eu chegar aqui a esta função, significa que o meu formulário foi processado. Por falar nisto, nós vamos colocar aqui no formulário qual é o endereço, ou neste caso, a ação do formulário. Então vamos procurar aqui o form, ok? Estamos aqui a chegar ao cimo. E, portanto, aqui no action, o que nós vamos fazer é colocar php, vamos fazer aqui echo, e vamos chamar site.url, e pedir para ser executado em encomendas, processar a encomenda. Ok? É o método que nós pretendemos processar. E porquê que eu não vou ter que passar aqui parâmetros nenhuns? Porque todos estes inputs vão ser automaticamente enviados para o lado do servidor, ok? Então eu vou puxar aqui mais para o lado. Quando eu chegar aqui, portanto, ao clicar na submissão e passar tudo para o lado desta, deste processar a encomenda, eu posso já fazer aqui algo que é muito simples. Echo. Aqui, ok? É uma forma de nós podermos perceber se estamos a chegar ao local certo ou não. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui refrescar tudo. Vamos aqui fazer uma encomenda qualquer, ok? Não há aqui nada muito especial, muito rapidamente. Vamos clicar aqui, vamos clicar também no I'm not a robot. E quando eu clicar em encomendar, reparem, estamos aqui. Portanto, estamos no processamento da nossa encomenda. Ora, o que vai acontecer aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Recolher as informações do input. Eu vou fazer uma recolha das informações do input para uma funcionalidade que vai ser muito importante e vocês já vão perceber o que é. Eu vou criar aqui um array chamado inputs. Ok? O inputs vai ser igual a um array que vai conter nada mais, nada menos do que... Vai ser um array associativo que vai conter todos os dados do meu formulário. Nós vamos ter o nome, a morada, o código postal, a localidade, o telefone, etc, etc. É sempre muito importante vocês terem a base de dados ao lado e também o vosso formulário. Mas, neste caso, eu como tenho isto na cabeça, eu vou colocar aqui os dados. Então, vamos ter aqui o nome e, à frente, vamos ter o valor. Ora, o valor será aquilo que foi submetido. Então, this, vamos colocar aqui input, post e text nome. Ok? Vamos agora, eu vou aqui aproveitar, copiar isto tudo e colar aqui por aqui abaixo, porque vamos ter várias coisas que vêm no formulário. Nomeadamente, a morada, o código postal. Ok? Vamos ter aqui a localidade, que é o mesmo que a cidade, basicamente. Vamos ter o telefone e o e-mail. Telefone, e-mail. Vamos ter ainda o tipo de trabalho, selecionado. E vamos ter o número de rostos. No caso daquele tipo de trabalho em que é possível escolher o número de rostos, ok? Temos aqui número de rostos. E vamos ainda ter o campo das observações. Poderão perguntar, então, mas e as imagens? As imagens estarão guardadas num outro array global, que é o files. E, neste caso, eu até nem sequer vou utilizar muitas funções do Codeigniter. Vou utilizar PHP mais ou menos puro para trabalhar isso. Então, nós temos aqui o nome, texto nome, texto morada. O texto código postal. Vamos ter aqui o texto localidade. Vamos ter aqui o telefone. Nós já sabemos que é facultativo. Vamos ter o e-mail, que não é facultativo. Vamos ter o combo tipo trabalho. Este combo tipo trabalho vai guardar dentro desta variável, ou deste espaço do array, um valor numérico, ok? Que corresponde ao índice do trabalho na nossa base de dados. Vamos ter aqui o número de rostos. O número de rostos está identificado com num rostos, ok? Num underscore rostos. E este num rostos é, de facto, o valor que é colocado aqui num campo hidden. Quando nós temos aquela opção de selecionar se queremos um rosto, dois rostos, etc. Ele vai passar aqui para um hidden, que é este valor que aqui está. E reparem, ele chama-se num rostos, ok? Então, como é o num rostos, nós vamos conseguir, na submissão, ir buscar a informação que está aqui guardada. Por defeito, a informação é 3. Mas se nós tivermos aquele tipo de retrato cujo id é igual a 4, ok? O trabalho tem um id igual a 4. Nós conseguimos ir buscar, então, a informação dos rostos e fazer a conjugação das duas coisas, ok? É uma circunstância muito à parte porque todos os outros retratos não necessitam sequer desta informação. Apenas aquele que contém a possibilidade de nós termos 3, 4 ou 5 rostos. Então, o que eu vou fazer aqui é guardar aqui no número rostos, vou guardar aqui o número rostos, ok? Aquele valor. E depois nas observações, text observações. Vocês vão perceber para que é que eu vou utilizar isto. Uma parte destas informações que eu aqui tenho, vou utilizá-las para fazer um pequeno mecanismo de validação do lado do servidor, ok? Pequeno mecanismo de validação do lado do servidor. Isto é, eu vou colocar aqui para o caso em que alguém conseguiu, entre aspas, aldrabar aquela validação do HTML5, eu ainda assim vou apenas permitir que a encomenda avance se estiver preenchido alguns dados. Que não tem que ser obrigatoriamente todos. Eu quero que é que fiquem lá registados os dados, mais que não seja para eu poder entrar em contacto com a pessoa e dizer, olha, ok, ficou aqui registada uma encomenda, mas não temos aqui a informação completa. Então vamos colocar aqui assim, if, e vamos colocar inputs, ok? Input de nome, e reparem como agora vai ser mais simples do que estar a escrever esta informação toda. Se inputs de nome for igual a vazio, ou, e agora vou passar para baixo, e vou começar a colocar aqui novamente inputs de qualquer coisa, ok? Então vamos colocar assim, vamos aqui alinhar, porque eu gosto destas coisinhas alinhadas, como deve ser, vamos colocar aqui mais um, vamos colocar mais um, eu não sei quantos é que serão necessários, mas vamos verificar o nome, a morada, o código postal, a localidade. Vamos colocar aqui o telefone, não, porque ele não é obrigatório, mas o e-mail, e portanto penso que temos aqui os dados todos que necessitamos. Portanto, se nós tivermos, ou qualquer um destes campos vazio, então o que é que nós vamos ter? Ok? Vamos colocar aqui a abertura e o fecho das chavetas, e vamos dizer aqui, que data, e vocês já vão perceber o que é que eu vou fazer, data inputs, é igual a inputs. Ok? Tudo isto já vai fazer sentido a seguir. Vamos também colocar aqui data, erro, e vamos colocar uma mensagem, isto vai ser igual a, preencha os, ou preencha todos os campos, obrigatórios, ou todos os dados, obrigatórios. Esta parte ainda não está consolidada do lado lá, ok? Porque eu não tenho identificado quais são os campos obrigatórios, na prática são todos, mas, é uma redundância aquilo que nós estamos aqui basicamente a fazer, mas é um mecanismo de segurança. Isto é, se há alguém aldrabar do lado do HTML5, nós ainda assim vamos conseguir apanhar aqui uma parte dessa informação. E porque eu só quero ter mesmo acesso a esta informação, caso contrário, estaria a fazer aqui mais código. O que eu vou agora fazer é o seguinte, no caso de existir algum campo destes por preencher, eu vou interromper a execução aqui desta função, e vou chamar novamente aqui o index, para que ele volte a apresentar o formulário. Ora, o que acontece é o seguinte, imaginem que é alguém que já preencheu o formulário todo, e de repente, fez ali um aldrabiço, não preencheu uma parte, vai submeter. Se o formulário for carregado, sem apresentar os dados que lá estavam, o que vai acontecer é que a pessoa vai ter novamente que preencher tudo. E isso pode ser um passo suficiente para que a encomenda já não aconteça. Então, eu quero criar aqui um mecanismo que permita que o formulário fique com todos os dados que estavam lá previamente preenchidos, exceto a questão da seleção dos sujeitos, e também o vistozinho cá embaixo no ReCapture e no Li as condições de serviço. Esses aí não vão ficar, mas tudo o resto, as observações, etc., tudo isso irá ficar com essa informação. E onde é que eu reservei essa informação? Ela está guardada dentro deste array. Então, eu estou a passar para aqui, para uma variável data, que vai ser o meu contentor de transporte, estou a passar os inputs. Portanto, a informação toda que chegou aqui já está guardada aqui dentro, porque, entretanto, aconteceu um erro. Isto é, há um destes campos que não está preenchido. Então, aqui vou ainda dizer que existe mais uma variável que eu vou passar dentro do contentor para a view que tem a mensagem que preenche a todos os campos obrigatórios. Ok? Pronto. Eu posso utilizá-la do lado lá. Vou, então, fazer agora this index e vou passar o data. Ok? Vou passar esta informação. Mas vocês vão verificar aqui que no index não tem espaço para argumentos. Bom, o que eu vou colocar aqui no index é o seguinte. Reparem que existe aqui o data, que já leva aqui a variável tipo de trabalhos para construir o combo. E é passada por ali. Ora, eu aqui vou colocar data é igual a novo. E o que é que acontece? Neste caso, o index pode ser executado sem ser fornecido qualquer tipo de argumento. Ok? Mas se eu fornecer um argumento, eu não só vou estar a fornecer um argumento adicional aqui para o index, mas vou fornecer um argumento que vai ser acrescentado depois com isto que aqui está. Ok? O data vai ser passado para aqui e depois vão ser acrescentados os tipos de trabalhos, etc. Então, eu já tenho aqui o data e agora vou fazer aqui assim. Passei o data e vou agora pedir para que faça aqui um return. Por caso contrário, o código continuaria a ser executado. Então, se existir aqui algum espaço que não está preenchido, vai voltar ali para o index. O index neste momento já tem não só o tipo de trabalhos, mas passou a ter mais dois valores. O input, que tem todos os dados que aqui estão, e uma mensagem de erro. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos partir do pressuposto que há, de facto, um erro e vamos regressar aqui ao nosso formulário. No nosso formulário, lá no topo, eu vou querer perceber se, de facto, houve uma submissão ou não. Eu posso fazê-lo da seguinte forma. If this input server request method igual a post então significa que nós vamos fazer aqui qualquer coisa. O que eu vou ativar aqui é aquilo que eu chamo de uma variável do tipo de um trigger, isto é, um interruptor. Eu vou colocar aqui values igual a false. E o que é que isto significa? Se o código for executado desta forma, sem existir a submissão, values é igual a false. E como values é igual a false vai-me permitir, por exemplo, pedir aqui através de uma instrução ternária se é ou não para apresentar um valor que já está guardado numa submissão anterior. Querem ver? Eu vou fazer o seguinte aqui. Se houve um post e chegámos aqui novamente, então vamos passar values para true. E agora eu posso fazer algo do género. Vamos chegar aqui. Por exemplo, o nome. E eu vou colocar aqui value, onde eu poderia definir aqui logo de forma direta qual é o valor, ou o João Ribeiro, ou fosse o que fosse. Não. Eu vou pedir ao PHP que faça simplesmente o seguinte. Eco, apresentar o valor. E neste caso o valor vai ser apresentado de forma condicional. Porquê? Se values for igual a verdadeiro, ok? Basta perguntar assim. Values é verdadeiro? Então vai apresentar o input que veio dentro do contentor data e vai colocar lá o nome. Ok? Caso contrário, não vai apresentar rigorosamente nada. Vamos guardar e vamos fazer aqui uma rápida experiência. Depois, no próximo vídeo, vamos preencher tudo o resto. Então, vamos aqui verificar o seguinte. Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma experiência porque nós temos mesmo que aldrabar aqui o sistema. Bom, neste momento, se eu fizer uma submissão, todos estes campos são de preenchimento obrigatório. Mas eu vou transformar este campo como não sendo de preenchimento obrigatório. Mas como nós podemos verificar aqui, eu depois vou perguntar se o nome está preenchido ou não. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, muito fácil. Vamos aqui fazer inspecionar. Eu cliquei com o botão direito do mouse. Inspecionar. Ele vai abrir aqui este código e eu vou-lhe retirar o required. Então, fiz ali um duplo clique sobre a palavra required e removi. E agora vou preencher tudo, mas vou eliminar isto tudo. Ok? E o formulário, ainda assim, não vai ficar ali parado. Vai continuar. Ok? Então, ok, vamos fazer o seguinte. Ok. Aqui vai ficar sem o nome. Tudo bem. Vamos verificar aqui o seguinte. Um trabalho. Vamos clicar aqui. Vamos colocar aqui nas observações texto das observações. Ok? Não seria necessário, mas fica lá. Vamos ficar assim. Ok? Selecionamos ali um fecheiro. Este primeiro tem que ser obrigatório. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Agora vou fazer um encomendar. Mas o encomendar vai detectar que o nome não foi preenchido. Então, reparem nestes atos que aqui estão. Ok? 1, 2, 3, 4, traço 2, 3, 4. Temos aqui estas letras. Temos aqui este número diferente. Teste arroba gamelo.com. Vamos lá fazer o encomendar. E reparem. Uou! Aconteceu aqui a qualquer circunstância. Porquê? Porque pelo menos o nome deveria ter sido preenchido. Porquê que ele não foi preenchido? Porque, de facto, nós fizemos aqui uma redundância. O nome não tinha que estar preenchido. Portanto, também não foi guardado. Então, nós podemos testar isto de forma muito rápida que é pegar neste valor todo, replicar aqui para o fundo e só simplesmente mudar aqui para morada. Podemos pegar aqui, replicar aqui para código postal. e vamos ainda replicar finalmente aqui e depois fazermos o resto no próximo vídeo para localidade. Ok? E agora reparem o seguinte. Se eu agora fizer a submissão outra vez, ok? Tudo certo. Não há problema nenhum. Vamos aqui preencher tudo isto. Ok? Eu vou novamente aqui buscar esta informação e tirar o required. Ok? Vou limpar aqui deste espaço. Portanto, vou ter um erro do lado do meu servidor o tipo de trabalho. Vamos ter aqui um fecheiro. Ok? Vamos ter aqui o li e o recapture. E agora, quando eu clicar em encomendar, o apps não está ainda a funcionar como pretendido. Bom, vamos então fazer o seguinte. No próximo vídeo vamos resolver logo no início esta circunstância aqui. O que nós pretendemos que seja apresentado é aqui os valores que estavam anteriormente preenchidos, mas que por motivo da existência de um erro acabaram por não deixar que o formulário fosse submetido com sucesso. todos nós. Vamos. Vamos lá.